Música Pedagasota, Serra Aruca, Carta Oficial Ida, Bá Ministério Saúde, Atula Bele Limita, jornalista, rodea acesso à informação e a facilidade saúde será. Conselo Diretivo Hospital Nacional Guido Baladares, Hacai Circular Interna Ida, Jodibando jornalistas, Sira, Labele, Hacai Fotografia, No Filmagen Ida, Aredores, Hospital Refere, Bangkira, La Ida, Autorização, Usi, Conselo Diretiva. Providoria Diretos Humanos na Justiça, Simona, Precupação, Usi, Associação Jornalista Timor-Leste, Conaba Circularne, No PDHJ, Seijaruka, Carta Oficial Ida, Bá Ministério Saúde, Atula Bele, Taka, Espaço Público, Jodi, Aceso e Informação, Conaba, Serviços Saudinian, e Hospital. Limita jornalistas, limita media, atua acesso a fatem público, nela contra lei. Lei de comunicação social, atentamente, vamos, que está, vai enjira oficial, que é maruma, mas que obstaculiza media, ou taka, media, nela responsabilidade, la age civil, nela responsabilidade criminal. Então, o conhecimento da União é que o Conselho da Imprensa tem, e agora o nosso provedor é que o direito público é que a informação limita o jornalismo para acesso público e limita o direito público é que a informação. Mas eu vou fazer a minha petição, eu analiso e depois possivelmente eu encaminho a preocupação de um outro protesto que o Ministério da Saúde. E a redor do Hospital Nacional Guido Valdares, visitante Sira-la-bele-uja-oclumetan, tambem o clumetan balu-bele-halo-fil-bazen. Antes de nós, Ministra Saúde, ele do Jure Samaral, decidir hari equipa integrado IDA único. Atua a informação da jornalista Sira, onde dificulta jornalista atua a informação se fontes selu, atua a assunto nebepercija. João Carlos Tomás Suárez, XMN.